A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lembrei para você a bondade que você fez comigo na sua juventude, na sua infância. Lerterra harayba midbar, que você veio atrás de mim no deserto. Beretz los ruá, numa terra que não tem plantação. Então o povo judeu foi na cara e na coragem, com a fé. Atrás de Deus no deserto, um lugar onde não tem comida, onde não tem água. Cinco, seis milhões de pessoas juntas. Então esse foi o início do relacionamento. Em Pesas nós estamos no estado, assim diz a Kabbalah e a Hasedut, de uma criança junto com seu pai. O problema é que quando a gente abre um livro de Kabbalah, o Prietz Haim. O Prietz Haim foi um livro escrito pelo Rebbe Haim Vital. Ele foi o principal aluno do Arisa, que faleceu no ano de 5.333 em Safed, ou seja, 450 anos atrás, exatamente. Então, há 450 anos atrás, esse grande Arisa, ele ensinou e todos os... Não digo todos, mas boa parte dos ensinamentos dele foram escritos nos livros que teve Arisa. E um deles é o Prietz Haim. Rebbe Haim Vital escreveu esse livro. Ele escreve nesse livro que a Matzah também está relacionada com Moirin de Gadlud. Moirin de Gadlud, literalmente traduzindo, significa um estado de consciência madura. Se a gente for traduzir literalmente, Moirin de Gadlud, Moirin é cérebro, Gadlud é amplo, é grande. Ou, como diz aqui no Brasil, um cabeção. Mas um cabeção espiritual, uma pessoa que tem uma cabeça aberta, ampla, cabeça grande. Diferente de um recém-nascido, uma criança pequena que não entende nada, tem uma fé plena e simples no seu pai. Então, a gente tem aparentemente uma contradição, porque nos livros de Hasedut e Kabbalah está escrito, que a Matzah é a comida da fé, uma fé simples de uma criança. E no Prietz Haim, Moirin fala não. Fala um estado de consciência ampla, madura, cabeça aberta. Então, como assim? Em Pesach, é uma criança pequena, nós somos uma criança pequena, uma fé de uma criança pequena para Deus. Ou em Pesach, nós temos já essa visão ampla. Então, o Tzema Tzedek, o terceiro horário de Rabat, ele explica. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é uma visão ampla. Gente, uma criança pequena, ele briga por qualquer coisa, por qualquer coisinha. Você vai na escolinha, na pré-escola, você entra lá, um está brigando com o outro, o carrinho é meu. Não, ele puxou o meu cabelo. Não, a boneca é minha, eles brigam por coisa pequenininha. Porque o adulto não briga. Concorda? Se alguém pegar a sua boneca, você vai brigar com ele? É só uma boneca. Não tem ninguém aí. Mas, eles crescem um pouquinho, eles saem já do maternal, eles vão para o jardim. Jardim 1, jardim 2. Eles aprendem a falar, eles já se sentem um pouquinho mais adultos, mais maduros. A mente começa a ampliar. Eles já não brigam mais por carrinho. Mas, eles brigam por outras coisas. Um fala para o professor, olha, esse aqui falou que eu sou chato. Não, ele falou que eu sou feio. Esse aqui falou que eu sou gordo. Eles saem no pau. Porque um falou que eu sou isso, outro falou que eu sou aquilo. Ficam brigando, brigam, brigam, brigam. Então, isso é uma criança de jardim 2. Eles brigam 6, 5, 6 anos. Por causa disso, 7 anos. Ele falou que eu sou chato, que eu sou feio. Interessante, né? Existem adultos que também brigam por isso. Não, porque fulano falou que eu sou isso. Não, ele falou que eu não sou aquilo. Começam a brigar. A diferença é que criança, depois de 5 minutos, já estão brincando juntos. Fizeram as fases, está tudo bem. Adulto, ele falou que eu sou aquilo, 40 anos atrás. E eu não vou no casamento do deto dele, ele não me convidou. E eu não quero nem pisar lá, porque ele me falou que eu sou burro. Há 40 anos atrás, ele guarda rancores, mágoas. Bom, enfim. Mas vamos voltar aqui para a mente aberta. A mente vai crescendo. E a criança, quando ele sai já da pré-escola, ele vai para o ensino fundamental. Lá, essa criança, ele tem outros valores. Ele já não está brigando porque ele falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele começa a ter outros valores. Agora, o que é importante para ele, não é mais carrinho ou boneca. O importante para ele é futebol, é bicicleta. Começa a mudar os valores, a mente vai ampliando. Ele vai se tornando uma pessoa, um menino mais maduro. E assim, ele cresce mais um pouquinho. Do fundamental 1 vai para o fundamental 2. Aí ele já não quer mais saber de bicicleta nem de futebol. Agora é Playstation, joguinho eletrônico, computador. Joguinho no computador. Enfim, ele vai se tornando uma criança mais madura. Bom, ele cresce mais um pouco. Ele já entra no ensino médio. A mente vai ampliando. Ele vai se tornando uma pessoa mais madura. Ele entende que existem coisas ainda mais importantes que o Playstation dele. Que o computador. Que o joguinho no celular. Ele entende que mais importante ainda do que isso é ser um bom aluno, tirar boas notas. Ele assim vai ser honrado pela professora. Vai ser benquisto pela coordenadora. Papai e mamãe vão ter muita honra e muito orgulho dele. Ele tem os valores mais importantes, mais maduros, mais adultos. E aí ele vai para o terceiro colegial. Ele precisa agora fazer a prova do vestibular para entrar na faculdade. Então, nesse ano, ele cria uma consciência de que existem coisas mais importantes ainda do que tirar boas notas na prova. Porque se a pessoa tira boas notas, o aluno tem tudo 10, 10, 10 no boletim. Mas ele não consegue entrar no vestibular. O que equivale? Todo o boletim dele. Todas as notas dele. O principal objetivo final é entrar no vestibular. Entrar numa faculdade pública. Entrar na engenharia. Entrar na faculdade de medicina. E assim por diante. É mais importante. Porque ele se tornou mais maduro. A mente foi ampliando cada vez mais. Bom, ele entrou finalmente na faculdade. Ele conseguiu entrar. Ele passou. Foi aprovado. E aí ele cria uma outra consciência. Mais adulta. Mais madura. Ele entende que existe ainda uma coisa mais importante na vida do que entrar na faculdade. O que é mais importante do que entrar na faculdade? Sair da faculdade. Porque se ele entrou, mas ele não consegue ter o diploma de engenheiro na mão. Se ele não consegue ter o diploma de médico, de advogado na mão. Então, o que adianta ele ter entrado, gente? Então, o mais importante que entrar é se aplicar agora nos estudos para se formar um bom profissional. Um bom engenheiro. Um bom médico. Um bom advogado. Para ele ter um bom diploma. Então, os valores mudaram. E ele vai crescendo. Crescendo. Cinco, seis anos de faculdade. E ele consegue o diploma. Finalmente ele conseguiu aquilo porque ele lutou por cinco, seis anos. E aí, ele se torna uma pessoa mais madura agora. E ele entende que existem coisas ainda mais importantes do que o diploma. Que ele lutou por esse diploma por durante cinco anos. Se empenhou. Tem algo mais importante no mundo ainda do que o diploma. E o que é? É o emprego. Porque se ele tem um diploma bom, mas ele não consegue nenhum emprego com aquele diploma. Para que serve aquilo? Não serve para nada. Se ele não consegue um emprego com aquele diploma, o que ele faz com o diploma? Ele pode amaldurar, colocar na parede e aí. Não vai servir para nada. Então, ele se tornou uma pessoa mais madura, mais adulta. Os valores vão mudando. A mente vai ampliando, vai crescendo. Pois bem, ele conseguiu um bom emprego então. Ele conseguiu um bom emprego, uma boa empresa. Ele trabalha. Ele tem dinheiro. Ele começa a ganhar o salário dele. Ele está contente. Ele está feliz. Mas, agora, ele tem outros objetivos. Ele já conseguiu o que ele queria. Agora, o objetivo dele é o quê? Ele precisa, então, comprar um apartamento, comprar um carro. Ter uma reserva na poupança, nas economias. Ter um dinheiro. Ter uma solidez. Ter uma... Então, ele começa a trabalhar. Ele, às vezes, abre empresa. Está certo? Não está certo? Mas, ele bota o foco nele. Bota o foco em ganhar dinheiro. Pois, ele ganha bastante dinheiro. Mas, a cabeça vai ampliando. E cai nele a ficha de que existe algo ainda, por incrível que pareça, gente. Mais importante que o dinheiro. Ele se torna uma pessoa mais madura. E, o que é mais importante que o dinheiro? Alguns não sabem, né? Para muitas pessoas, o dinheiro é o que tem de mais importante na vida. Ele dá a vida pelo dinheiro. 24 horas, ele só pensa no dinheiro. O que é mais importante? Ele entende que existe realmente algo mais importante que o dinheiro, que é a família. Ele entende que, se ele tem um apartamento lindo, um BMW na garagem, muito dinheiro no banco, tudo funcionando bem na empresa dele, mas, se ele não tem com quem compartilhar isso, de que equivale isso? Se ele não tem uma família, não tem filhos, para quem que ele vai deixar isso tudo? Ele começa a pensar, realmente, existe algo ainda mais importante que a família. Se ele procura uma boa moça, ou uma moça procura um bom rapaz, depois de um tempo acha, ele casa, começam a nascer as crianças, ele já tem uma família, e a consciência vai aumentando, ele vai ampliando, ele consegue ver coisas ainda mais importantes. O horizonte se amplia. E o que é mais importante que uma família? A saúde. Se ele tem uma família, uma esposa, um lar, filhos, tem muito dinheiro, mas o dia inteiro vai para o hospital, fica indo e voltando para o hospital, faz diálise, faz transplante, faz isso, todo dia na cama, ele não está aproveitando aquilo que Deus abençoa ele, ele não tem a família, ele tem a família, tem dinheiro, mas não tem a saúde, o dia inteiro passando mal, com dores na cama. O que equivale a tudo isso? Mas, gente, não acabou por aí. Ele vai tomando uma consciência maior ainda, ele vai crescendo, a mente dele vai abrindo, vai ampliando, agora ele vê algo ainda mais importante que a saúde, que o dinheiro, que a família. E o que é mais importante que isso tudo? Mais importante que isso tudo é a Torá e as Mitzvot. Se ele tem a família, tem dinheiro, mas a vida dele, ele desperdiça comendo batata frita, indo no cinema, não tem sentido a vida. A vida perde o propósito. Então, existem coisas mais importantes ainda, que é o objetivo na vida, que é a Torá e as Mitzvot. Mas, ok, ele continua crescendo ainda. O horizonte dele vem ampliando, ele vai se tornando uma pessoa mais madura, mais madura. E ele entende, de repente, que existem coisas mais importantes ainda, que é a Torá e as Mitzvot. E o que que é? Está conectado com Deus. Está certo que ele se conecta através da Torá e a Mitzvot. Mas, às vezes, a Torá e a Mitzvah é uma coisa muito mecânica. Ele faz isso, como fala o Shohanaru, né? Mitzvot, Anashim, Elumadá. Algo mecânico, assim como o papagaio, ele sabe falar, ele fala o Shema Yisrael de noite também, igual o papagaio. Não pensa, o pensamento dele está em outro lugar, ele não está conectado. Então, ele entende que ele precisa estudar bastante a Rassiduto. Está conectado com a Shema. Isso é o principal. Está junto com a Shema o tempo inteiro. E quando ele está conectado com essa energia, através do propósito de vida dele, ele se conecta com Deus como? Através da missão que Deus deu para ele. Ele sente que Deus deu uma missão para ele. Ele tem uma missão. Cada um foi abençoado com um dom especial, que ele tem que usar esse dom para servir a Deus. Então, ele estando conectado com a Shema, todo o restante, gente, não tem muito espaço. Assim, quando você entra na pré-escola e você vê duas criancinhas brigando pelo carrinho, ou brigando porque ele falou que eu sou bobo, ele falou que eu sou feio, e você acha aquilo engraçado, são criancinhas pequenininhas, estão brigando por coisas fúteis e vãs. Da mesma forma, uma pessoa que ele atinge esse nível de consciência, ele está conectado com a Shema. Ele está conectado, grudado, com a missão que Deus deu para ele. E através dessa missão, ele se conecta com Deus. Ele está conectado com isso o tempo inteiro. O que eu posso fazer para servir meu Deus? O que eu posso fazer para trazer uma tia? O que eu posso fazer para trazer luz para esse mundo? Ele está conectado com esse propósito que Deus deu para ele através do bem, do dom especial que Deus abençoa ele. Então, todo o restante é bobeira. Todo o restante não ocupa espaço. Todo o restante é fútil e é vão. A pessoa, às vezes, pode estar faltando dinheiro para ele. Mas aquilo não incomoda ele tanto, porque ele está conectado com a missão dele. Está faltando o Deus nos livros de saúde. Mas ele está contente, ele está feliz, porque ele está fazendo a missão dele. Ele não teve a sorte de ser casado, de ter filhos, mas ele tem o Deus do lado dele. Aquilo preenche o coração dele o tempo inteiro. A missão que ele tem preenche o coração dele, preenche a alma dele. Enche ele de alegria e de motivação. Ele é uma pessoa viva, uma pessoa alegre, uma pessoa ativa. Então, isso é chamado, Mohim de Gadlut, uma mente ampla. Uma mente adulta, pela Kabbalah. E aqui, vem o Arisa, ele fala que essa mente ampla desce também através da Matzah. Só que ela está oculta. Assim como uma criancinha, ela tem uma fé plena no pai dele, a confiança plena no pai. Nós temos uma fé simples em Deus em Pesach, através da Matzah. Mas lá dentro já tem essa centelha, já tem essa sementinha plantada, da mente ampla. E ela vai crescendo durante a contagem do homem, até chegar a entrega da Torá, que se revela essa mente ampla. Somente a Torá, acima de tudo. O resto não ocupa espaço. É como se fosse gente, você pegou um avião. Imagina se está sentado, o piloto fala, aperte seus cintos, vamos decolar. E o avião já vai para a pista de decolagem, ele começa a pegar impulso, começa a acelerar, de repente ele decola. Rapidamente ele sobe para as alturas, você já está a 500, 700, 1000, 1200 pés de altura. E aí você olha pela janela e você vê aqueles prédios, a cidade toda, bem pequenininho. Bem pequenininho. Por quê? Porque quem está lá em cima, vê as coisas aqui embaixo muito pequenas. Quando a pessoa atinge um momento de morrindo e galuto, um momento de conexão com Deus, o resto, gente, é assim. Os problemas são pequenos. Porque o meu problema é estar junto com o Hashem, conectar com ele, servi-lo e cumprir a missão. O resto é bem pequenininho. A gente está conectado lá em cima, o resto é muito pequeno. Uma vez quando o nosso Rebbe era pequeno, ele estava brincando com as crianças, os vizinhos dele. E eles estavam brincando de subir em árvore. E o Rebbe subiu numa árvore muito alta, junto com as outras crianças. As outras crianças ficavam até um certo tipo de altura, mas tinham medo de subir mais. O Rebbe trepava na árvore até lá em cima. Quando ele desceu, a mamãe perguntou para ele, Menachem, você não tem medo de subir tão alto? Ele respondeu, mamãe, quando a gente está conectado lá em cima, a gente não cai lá embaixo. Então é só uma mensagem. Quando a gente está conectado com Hashem, a gente não cai. As coisas são pequenas aqui embaixo. A gente está conectado com o nosso propósito de vida, com a nossa missão. Com aquilo que Deus deu, resta besteira. Vocês sabem, eu quero contar uma história para vocês. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu estudava na Estivar de Petrópolis. Foi a primeira Estivar do Brasil. Conduzida pelo Rabino Raim Aleivi Binyamini. Rabino Binyamini, ele é um Rabino muito especial. Eu tenho ele com muito apreço no meu coração. Ele faleceu ano passado, com 98 anos de idade. Era um tzaddik, era uma pessoa muito iluminada. Eu me lembro que eu estudava em cima, na sinagoga. Eu já tinha terminado o colegial, então eu só estudava a Torá o dia inteiro. E as crianças menores que faziam ensino fundamental, ensino médio, colegial, primário, eles estudavam na parte de baixo da Estivar. E tinha o lanche da tarde. E o Rabino Binyamini, ele fez um esquema de que os rapazes que estudam em cima, eles vão descer o lanche para baixo, o bolo, o chá, o que for que seja. E era um revezamento. Era uma coisa nova, porque antes eu não sei se era algum empregado, algum funcionário que fazia. Eu me lembro que ele instituiu isso. E no meu primeiro dia de levar lá para baixo o lanche, eu levei. E quando ele veio lá para baixo, eu tinha uns meninos lá, que eles não eram muito bem educados, digamos assim. E eles começaram a falar, meu escravo, muito obrigado pelo lanche. Escravo, traz meu lanche aqui. Escravo, escravo. E eu fiquei pé da vida. Fiquei muito nervoso. E eu subi, eu levei o lanche lá para cima, não deixei o lanche lá embaixo. E eu fui reclamar com o Rabino Binyamini. Eu falei, quero falar com o senhor. Fiquei muito bravo. Eu falei, Rabino, eu desci o lanche lá para eles. Eles começaram a me xingar de escravo, que eu estou levando o lanche para eles. Escravo, vem aqui. Eu fiquei nervoso, fiquei pé da vida. Eu trouxe o lanche para cima de volta. Rabino Binyamini, ele deu um sorrisinho assim. Olhou para mim e ele começou a me contar um pouquinho da vida dele. Ele nasceu em Budapeste. Aos 13, 14 anos, aos 14 anos, aliás, o pai dele mandou ele para uma outra cidade para estudar em uma estivá. Depois, ele foi para uma segunda cidade. Ele ficou longe de casa há muitos anos. Quando ele tinha 20, 23 anos, não me lembro exatamente a idade. Ele foi levado, foi pego, foi levado para um campo de trabalho dos nazistas. Ele conseguiu escapar. Ele conseguiu escapar, só que ele foi pego pelos nazistas. E levaram ele para Bergen-Belsen. Bergen-Belsen era um dos seis campos de extermínio. Ele ficou lá. As condições eram sub-humanas naquele campo. Ele contou para mim um pouquinho. Eles dormiam nos barracos, três numa beliche, sem colchão. Tinha muito pouca comida. Ele, quando acabou a guerra, ele tinha, não me lembro, 39 quilos. Alguma coisa assim. Ele me contou tudo o que ele sofreu lá. Ele começou a me contar. E depois disso, quando ele me contou aquilo tudo, ele olhou para mim. Eu falei, é, realmente, Ramin, eu estou reclamando por coisa besteira, né? Besteira, realmente. Só tem razão. Eu já entendi a mensagem dele. Falei, é, deixa para lá. Eu levo o lanche. Eles podem falar o que eles quiserem. Eu entendi. Então, às vezes, gente, a gente faz coisa muito grande, problema muito pequeno. Quando a gente está conectado lá em cima com Hashem, as coisas são muito, nada mais ocupa espaço. E esse estágio de Mohim de Gadlu, de uma mente ampla e aberta, isso desceu, isso desce para o mundo junto com a Matzah. Cabe a nós desenvolver isso durante a contagem do Omer até a entrega da Torá. Tudo de bom para vocês. Um bom peça a todos. Um abraço.